Olá pessoal, boa noite. Como conversado, como a gente tinha prometido, vamos fazer o curso de meditação. Hoje eu não vou fazer uma aula inicial, eu vou apresentar alguns conteúdos porque eu já estou bolando algumas coisas, mas amanhã, lá pelas 19 horas, nós vamos fazer a nossa primeira aula. Qual a ideia aqui? A ideia aqui é fazer um curso de meditação com um objetivo clássico. O objetivo clássico desse curso será a obtenção do símbolo psíquico. O que é isso, afinal de contas? O que é o símbolo psíquico? A partir de um determinado número de meditações que nós fazemos, que nós realizamos, com um determinado intuito para atingir o estado meditativo, você cria um símbolo psíquico. Esse símbolo psíquico é seu, ele emerge da sua consciência. Ele tem várias manifestações, ele pode ser visual, ele pode ser gustativo, ele pode ser sensorial, não importa. A partir de um determinado número de meditações, ele emerge, ele aparece. O que a gente vai abordar nesse curso de meditação para atingir o seu psíquico? Primeiro um pouco da história, do histórico da meditação, do que é, deixa eu deixar aqui aberto o que eu já escrevi. O que é a meditação? Como é que surgiu isso? Onde é que veio? Quais são as vertentes? Quais são as visões que tem? Para você saber onde é que está botando a mão. Ver um pouco sobre mantras também, sobre antras. Como é que você identifica um bom mantra? Como é que você sabe que aquele iantra, aquela imagem é boa, que aquela imagem vai retornar algum tipo de resultado, vai funcionar, não é? Também coloco alguma coisa até de ponto riscado também, algumas definições interessantes. Sem falar nos iantras, que eu fiz alguns iantras daquele jeito que vocês conhecem, que eu baseei os iantras a partir de usando matemática, usando sessões áureas, as proporções áureas, a sequência de Fibonacci para montar as proporções, as equações bem definidas para criar as figuras, justamente para serem representações da natureza, para serem representações daquilo que nos importa, daquilo que vai fazer diferença para nós. Então, qual é a ideia? Um curso com a história da meditação. Exercícios meditativos nós vamos fazer também durante os cursos, durante o andamento do curso. Faremos algumas meditações aqui direto. Vou apresentar os iantras, de como usar esses iantras, certo? E de como a gente fazer para criar o nosso símbolo. O que mais? Frisando, amanhã, às 19 horas, a primeira aula. Qual vai ser o assunto da primeira aula? Nós vamos abordar a história da meditação, com três abordagens da história da meditação. Primeira, formas de ver o mundo. E aí você pega duas grandes vertentes, o yoga e o budismo, que inclusive se misturam em determinado ponto. Você vai pegar a visão das religiões também. Existem duas grandes religiões que têm meditação dentro delas. Como é o cristianismo, com o Lawrence Freeman, conhecido. E a outra é o islamismo, com o sufismo e os dervishes. E vamos também ver um pouquinho de mindfulness. Eu vou colocar um pouquinho, porque é o que está conhecido no momento, é o que se fala bastante. Mas é uma abordagem que eu, particularmente, não sou muito chegado. Mas vou falar sobre ela também. E depois, no final, vou apresentar o iantra, o exercício do iantra, para ver como deve ser feito. Como você deve fazer, o que fazer com esses iantras. Então, um grande abraço e até amanhã, às 19 horas. Tchau, tchau.